Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Sampaio e hoje eu vou apresentar para vocês a loja Mobilizone Internacional. Vem comigo! Já aqui na entrada da Mobilizone nós já temos esse super setor de automatização de casa, é isso mesmo. Produto Sonoff pra você. Nós temos aqui o Rodrigo que tá todos os dias aqui para atendê-los e recepcionar todos vocês. E temos muito mais por aí. Vamos lá! E acabamos de chegar aqui no setor de informática, é isso mesmo. São centenas de produtos para vocês e com preços incríveis, desde teclados, handsets, pessoal. Nós temos aqui monitores, temos aqui notebooks também para vocês, uma infinidade de produtos aqui no nosso setor de informática, mas tem muito mais. E chegamos aqui num setor que eu adoro particularmente, é isso mesmo, nosso setor de maquiagem. E estamos aqui todos os dias com assessoras de vendas e também maquiadoras profissionais aqui atendendo a vocês e recepcionando para uma maquiagem express. Então o melhor lugar para comprar maquiagem é aqui na Mobilizone. Chegamos aqui no espaço mais cheiroso aqui da Mobilizone. É isso mesmo, a nossa perfumaria, o setor mais cheiroso aqui da loja e com muitos descontos diários para vocês. E temos também aqui as nossas assessoras de vendas diariamente com muitas opções de descontos. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Aguarde! E acabamos de chegar aqui no nosso setor de chocolates com muitos descontos sempre aqui na Mobilizone. Nosso setor também de bebidas aqui, várias opções para vocês, mas nós temos um setor repleto de descontos diariamente aqui também, que é o nosso setor de eletro da beleza, eletrodomésticos. Também temos aqui ao fundo o nosso setor de automotivo, é isso mesmo. Um setor repleto de opções de produtos para o seu carro. E tem muito mais por aí, você quer ver? Bora lá! E apresento a vocês aqui agora o cantinho especial Samsung, é isso mesmo. Nós temos aqui duas mesas de experiência Samsung para você na Mobilizone com os lançamentos, é isso mesmo. Aqui para você olhar de pertinho cada smartphone da Samsung. E temos também aqui, vem cá comigo, aqui ao fundo, nós temos lançamentos, as tendências Apple para você, mesa de experiência com várias opções de produtos Apple para você, desde acessórios, Macbook, Macbook Air. Gente, é incrível, mas não paramos por aí, tem muita coisa vindo por aí. Bora lá! E tô chegando aqui já no segundo andar da Mobilizone, onde nós temos uma infinidade de opções de televisores para vocês. Dá só uma olhadinha e fiquei sabendo que andou passando por aí, nada mais nada menos do que marcas patrocinadoras da Copa do Mundo. Incrível, não é? É somente aqui na Mobilizone. E eu tô sabendo que aqui do ladinho tem um espaço especialmente feito para vocês. Vamos lá olhar? Opa, que acabamos de chegar aqui na nossa GameZone, um lugar feito especialmente para todos os gamers desse mundo. E para quem visita esse espaço, tem direito, sabe o quê? A nada mais nada menos que jogar um Play 5 que está montado aqui para vocês. Então o lugar certo para você que é gamer é aqui na GameZone. Só uma olhada no lugar que eu acabei de chegar. Mobi Bar Café, pessoal, é isso mesmo. Um bar incrível, temático para você aqui dentro da Mobilizone. Dá só uma olhada nessa estrutura física incrível que nós temos aqui para você. E digo mais, sabia que todo dia você pode tomar um chupinho gelado aqui e também começar o seu dia com um cafezinho italiano. Então esperamos todos vocês a partir das 7 horas da manhã aqui no nosso Mobi Bar Café. Gostaram? Incrível, não é? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo e estou esperando todos os seus comentários. Até mais, pessoal!